Se o Estado não tiver se manifestado ainda, o recomendado é recolher o default para evitar a dor de cabeça? Caroline, eu entendo que se o Estado não se manifestou, se não tem decreto ou outra legislação estadual, dependendo da ordenação do Estado, você deveria respeitar a lei complementar 190, que prevê 90 dias para a entrada de vigor a partir da publicação que se deu em 4 de janeiro. Então você conta aí 90 dias e a partir de então começa a recolher para evitar retenção.